Cerca de 200 mil pessoas deverão deixar São Paulo por meio dos terminais rodoviários durante o feriado prolongado. Enquanto os moradores da capital paulista buscam novos destinos, muitos turistas aproveitam a folga para conhecer a maior cidade do país. O maior terminal rodoviário da América Latina e segundo maior do mundo. Movimentação 24 horas. Gente do Brasil inteiro vem pra cá. Leandro veio de Ubar, Minas Gerais. Ia ao shopping, ao cinema, que isso não tem na nossa cidade. E São Paulo, pra gente, é uma cidade maravilhosa. Adriana é de Anápolis, região de Brasília. Quase 15 horas de viagem. 15 horas. Muito cansativo? Demais. Eu vim ver minha irmã, meu cunhado. Dá pra se divertir bastante aqui? Dá. Acredito que dá, né? Em dias normais, cerca de 30 mil pessoas desembarcam aqui no terminal Tietê. Mas num feriado como o de hoje, por exemplo, que pode ser emendado com o fim de semana, esse número aumenta. Cerca de 50 mil pessoas chegam à cidade de ônibus. Esta família veio de Laguna, em Santa Catarina. Pra ver a parte cultural, pra ver a família, pra fazer todo um pacote. São Paulo é bom. É bom pra vir, passar uns dias, é perfeito. De Belo Horizonte vieram mãe e filho. E eu vim passar o aniversário da minha mãe, que a gente vai comemorar os 75 anos dela. Ela mora aqui? Aqui. E a família vai estar toda reunida no domingo. E essa é a primeira vez que eu fico um tempo. O que você tá esperando conhecer aqui? Ah, tudo. Vai ser difícil conhecer tudo, hein? É, tudo que dá pra me conhecer, o meu alcance. Passageiros de mais de mil cidades do Brasil desembarcam no terminal Tietê todos os dias. Este grupo de turistas do sul e do nordeste aproveitou o feriadão pra fazer um tour por São Paulo. O ponto de encontro é neste bar no centro da cidade. Daqui eles saem em vans acompanhados de guias de turismo. Essa região que nós estamos é o centro novo de São Paulo. Esta empresa começou a fazer o City Tour há oito anos, quando São Paulo completou 450 anos. Tô achando legal, assim, bastante coisa histórica, né? Bem legal. Movimentada a cidade também, né? Muito legal. Uma das paradas do passeio foi no Museu do Ipiranga, um dos símbolos da história do país. Tudo muito grande, avenidas muito largas, o trânsito muito rápido, né? Então, assim, quando a gente chega, a gente se sente um pouco intimidada. Agora, começando por esse espaço aqui, já tô bem mais tranquila, tá bem mais agradável. Hoje, num dia extremamente emblemático, né? Como o Dia da República. Você vê, assim, no Museu do Ipiranga, você diz assim, poxa, é um retorno ao tempo também. Outro ponto turístico muito procurado é a rua 25 de março. Por ser feriado, eu pensei que teria muito mais gente na avenida, mas tá bem calmo. Eu sou de Belém do Pará e é a segunda vez que eu tô vindo aqui em São Paulo e é uma cidade espetacular.